Fala Nação Rubio Negra amigo torcedor seja todos bem-vindo ao canal neste vídeo vou falar onde você vai poder assistir Vitória versus Botafogo da Paraíba pela série C vou trazer detalhes e todas as informações antes de tudo deixa seu like compartilhe o vídeo se inscreva no canal se não for inscrito ativa as notificações não esquece de deixar seu comentário que é muito importante lembrando que aqui no canal tem vídeo de manhã de tarde de noite por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações se quiser e puder também torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal você ajuda o canal bastante mesmo lembrando que aqui no canal eu não tenho patrocinador então você se tornando membro você ajuda muito o canal mesmo e tem direito de gravar um vídeo aqui comigo no canal expondo a sua opinião então dito isso bora para o vídeo então rapaziada vou ser bem sincero é tá bem complicado para assistir os jogos do Vitória na série C é porque não tá sendo transmitido em TV aberta e você tem que pagar a plataforma de stream na Dazon é então só quem tem condições que consegue assistir na Dazon esse jogo vai ser transmitido de forma exclusiva na Dazon mas você também pode assistir no footmax mas vou ser bem sincero no footmax tem vez que tá bom tem vez que tá travando aí depende a situação da internet mas é o que tá tendo você paga a Dazon ou assiste no footmax para mim ficaria melhor se passasse no Premiere aí ficaria mais acessível mas o que tá tendo é o footmax no momento rapaziada depois que eu gravei o vídeo confirmou que na Direct Go também vai passar o jogo é ganhar ou ganhar é jogo de vida ou morte se o Vitória perder pode ficar ali na zona de rebaixamento é afundado e se ganhar dá até uma esperança para torcida então vamos torcer que o Vitória ganha essa partida é o Botafogo da Paraíba está com seis desfoques o Vitória também tá bem desfocado mas o Botafogo também vem desfocado e o Vitória no Leão é pode ganhar com a força da torcida então é isso forte abraço e vamos Leão